Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque veja bem, fato é que quando uma dupla certamente é tradicional, quando infelizmente essa dupla venha a se separar, é inevitável, uma lacuna muito grande, não só para os fãs, mas no cenário sertanejo em si, claro que fica aquela lacuna, porque o público acostuma com a imagem da dupla ali, então o público elegeu aquela dupla, o público deu sucesso para aquela dupla, para aquela formação, então o público quer ver, ouvir aquela formação, e quando é por fatalidades, caso de morte, como foi o caso de Leandro, do nosso ador Leandro, Leandro Leonardo, do João Paulo, do Padre Daniel e tal, então assim, é mais fácil do público assimilar ali e tal, mas quando a dupla de repente se separa por qualquer outro motivo, e geralmente quando a dupla separa, geralmente cada um de repente faz uma dupla diferente, com um parceiro diferente, e a questão é o seguinte, será que já existiu, ou será que existe uma segunda formação que agradou, que chegou a agradar bastante, que chegou bem próximo da qualidade, da aceitação da formação original? Será que existe? Deixa eu falar para você aí, daqui a pouquinho vou responder, não, já quer responder, existe, e vou falar daqui a pouquinho quais são as duplas que mais, assim, que é a segunda formação mais agradou, que chegou bem próximo, bem coladinho da formação original em termos de qualidade, em termos também de aceitação, porque não basta ter apenas a qualidade, né, envolve muitas outras coisas, aceitação, carisma do novo parceiro, e por quê? Porque o público vai, até inconscientemente, vai estar sempre comparando, né, o ex-parceiro com o parceiro atual, isso é indiscutível, né, mas veja bem, já teve novas formações que não agradou e que de repente nem a musicalidade em si ficou bacana, né, mas galera, é o seguinte, a questão, por exemplo, uma dupla de 20 anos cantando junto, 20, 30 anos cantando junto ali, aquela musicalidade, aquele entrosamento, sabe, das vozes ali, enfim, não é uma coisa que com o novo parceiro vai se adquirir em questão de meses, não, tá, pode ter certeza que o negócio, a perda é muito grande quando uma dupla se separa, porque uma dupla de 30 anos separar, imagina, de repente fazer uma nova formação com o cara ali, sabe, às vezes totalmente desentrosada, então para você adquirir uma musicalidade aí de duas vozes cantando durante 30 anos junto, adquirida a noite para o dia, não se adquire, tá, porque como já falei aqui no canal, já falei, não basta apenas duas vozes estarem afinadas, existe coisas ali, mistérios que vai muito, muito mais além do que a afinação, a afinação é só um princípio básico, tá, por exemplo, daqui a pouquinho, segura, daqui a pouquinho vou falar para vocês aqui quais são as duplas que mais se aproximaram ali da formação original e que teve dupla aí, tem formação que agradou, né, em certos termos, agradou até mais do que a formação original, vou falar para vocês, tá, veja bem, Mato Grosso e Matias, gente, eu trabalho com música sertaneja, eu afino para vocês categoricamente que até hoje existe funk, chora, 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 né, querendo a voz da formação original de Mato Grosso Matias, se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque é minha voz para sempre eu vi, o Matias atual é um bom cantor? Claro, gente, eu acho ele um excelente cantor, tá, é um excelente cantor, canta pra caramba, mas não chega nem perto da musicalidade, o que é musicalidade, gente? Musicalidade não é só você cantar ali afinado e o outro cantar afinado, musicalidade envolve tudo, sabe, interpretação, até mesmo a imagem e a presença, envolve, sabe, muita coisa, coisa, então assim, eu acho, por mais que o novo Matias aí canta pra caramba, tá, mas eu acho um pouco distante, assim, sabe, daquilo que a gente acostumou ao ouvir de Mato Grosso Matias. Mas a dupla, Mato Grosso Matias atual é uma dupla boa, vamos falar que não, mas assim, quem vai no show, vai, tem uns que vão pelo Mato Grosso, né, que já tem aquele timbre marcante pra caramba, um timbre lindo, um dos timbres mais bonitos da música atleta, e vai pra, né, também do caso do Matias, que é um rapaz que canta muito também, então assim, são dois artistas, dois artistas, dois cantores, mas não dá aquela musicalidade de uma dupla com o Mato Grosso Matias, sua nação original. Esta noite escura, quero me perder, sem teu amor vai se apagar, a luz do meu amanhecer. Não dá, tá, não é questão de falar por falar isso aí, até hoje eu vejo pessoas, porém, que reclamam, tá, e querem a volta da formação original, mas é o seguinte, agora vamos começar aqui, olha só, vou falar aqui de tupras que berram muito, mas muito mesmo assim, a formação original, por exemplo, Altair de Alexandre, né, todos nós sabemos que agora é Altair e Alexandre, né, devido aí a uma questão jurídica aí, mas hoje é Altair e Alexandre, mas o fato é que quando o Altair se separou do Alexandre, né, do Alexandre original, ele foi no adubro com o irmão dele, e usou por muitos anos, né, Altair e Alexandre, agora é Altair e Alexandre. Eu acho muito, mas muito bacana, aí eu vou começar a entender o negócio, é, a musicalidade, timbre, sabe, eu, na minha opinião, sabe, agrada praticamente, o Altair e Alexandre hoje agrada praticamente quase que 100% os fãs de Altair e de Alexandre. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Atende bastante, galera, é muito bom, por quê? É pelo fato de serem irmãos, porque o Altair original, o timbre dele, era muito também parecido com o timbre do Alexandre. Tá? É muito parecido, é muito parecido, certo? Então, assim, é, tanto é que eles reversavam ali de voz, que se você não tiver um ouvido muito apurado, você acaba nem percebendo que quem passou pra primeira foi pra segunda, porque é muito parecido o timbre do Altair original com o do Alexandre, tá? Então, por que que, é, não deu uma quebra, assim, na musicalidade? Porque o Alexandre fez uma dupla, né, separou de um parceiro que tinha um timbre muito parecido com o dele, e fez dupla com um irmão que tinha um timbre também parecido. Então, musicalmente falando, ficou perfeito. O Altair e o Alexandre hoje é uma dupla que não deixa a desejar pra formação original. Então, ali, é uma dupla que, é, com certeza, é, atende bastante, bastante o anseio dos fãs em relação à musicalidade de Ataíde Alexandre. Também a presença ali, né, tem pessoas aí que pensam que é essa formação agora, que é a formação original, porque é muito a ver, tudo a ver. Outra formação que, ela, inclusive, já acabou, né, mas que agradou muito, 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 muito mesmo, é Teodoro e Sampaio com o Sino Alves. Daí, todos nós sabemos que Teodoro e Sampaio, é, a formação original é essa que temos hoje. Tem gente que pensa que essa é a segunda formação, não é, é porque aconteceu um tempo e meio aí, tá? Então, assim, a formação de Teodoro e Sampaio hoje é a formação original. É porque tem uma época em que o Teodoro fez dupla com o Alcino Alves e essa formação com o Alcino Alves agradou demais. Mas, agradou muito, mas muito mesmo, sabe? Por causa, assim, trouxe uma, assim, a musicalidade muito boa, tá? E o Alcino Alves já era entronçado com a dupla, que é muito importante, tá? O fato do Alcino Alves já ter, já ter estado trabalhando com a dupla bem antes, tá? Já era produtor, já produzia a dupla Teodoro e Sampaio, mesmo se ele tá efetivamente na dupla, ele já trabalhava com a dupla Teodoro e Sampaio, tinha todo o envolvimento. Então, foi uma formação muito boa, tá? E a presença de palco do Alcino Alves, meu amigo, dispensa comentário, é a melhor, é a melhor disparada. A presença de palco do Alcino Alves não chega perto da presença de palco do Sampaio original, tá? É assim, com todo respeito, porque o Sampaio original também canta pra caramba. É uma lenda, o cara canta muito, tá? Mas o Alcino Alves, ele tinha um brilho, uma presença diferenciada, que eu sou fã demais, tá? Então, e eles trouxeram também uma musicalidade diferente pra dupla e tal, tá? Gente, quem me acompanha aqui sabe que eu já falei aqui que eu sou meio que contra, né? Se o parceiro morrer ou separar, de repente colocar um outro parceiro com o mesmo nome do outro, eu sou contra, mas é só uma opinião, né? Eu respeito todos que usam aí o nome do ex-parceiro no parceiro atual. Respeito totalmente, respeito. É minha opinião nessa questão. Não acho muito bacana, acho que deveria colocar um outro nome e tal, tal. Mas enfim, mas falando em dupla, que não é formação original, né? Que já teve outras formações antes, mas que hoje agrada pra caramba e que o público da formação original praticamente tá abraçando essa formação, né? Trata-se de Alain Aladim. Mas há uma grande diferença entre gostar e amar E esse amor que eu procuro, eu sei Você não tem pra dizer adeus Tô te ligando Até que esse fã de Alain Aladim, gente, eu tenho visto aqui no canal Fãs que falam de Alain Aladim, que falam assim Que tinham parado de ouvir Alain Aladim quando o Aladim morreu O Aladim original morreu e que voltou a ouvir Alain Aladim agora Pra você ter uma ideia o tanto que essa formação tá agradando Pra dizer adeus Tô te ligando Estou deixando esse recado pra você ouvir É a formação que mais agrada em termos de dupla Que, enfim, teve algumas formações com o caso de Alain Aladim O Aladim infelizmente veio nos deixar, né? Se eu não me engano, em 92, né? Ele veio a falecer E o último show deles foi em Cristalina de Goiás, ali na região de Brasília, né? Devido a Aladim ter um problema dentário e tal Ele foi fazer uma cirurgia lá e tal E infelizmente morreu, né? Infelizmente Mas o que eu tenho observado é que fãs, né? Eu vi pessoas comentando aqui no canal Que tinham parado de ouvir Alain Aladim Quando o Aladim morreu em 92, que voltou a ouvir agora novamente Porque essa formação agora do Alain com o Rian Oliveira Que agora é o novo Aladim Gente, ficou muito bacana Muito bacana Porque a gente percebe que o Rian Oliveira O Rian Oliveira Ele é um fanático, um cara muito fã de Alain Aladim E isso é muito importante, galera Quando o cantor, de repente, vai fazer uma dupla com um cara que é fã da musicalidade dele Não vai ter muitos problemas em termos de entrosamento Por quê? Porque ele já ficou muito familiar O timbre, né? A segunda voz do Alain já é muito familiar pro Rian Porque ele viveu a vida ouvindo aquilo ali Sabe? Ele sabe todos, digamos assim A interpretação do Saldor Aladim Tem aquela interpretação, o jeito de colocar a voz e tal Então, assim, é... E vice-versa E para o Alain fazer a segunda voz Para um cara que tem um timbre, uma musicalidade Um comportamento vocal muito parecido Muito parecido com o do parceiro original É muito mais fácil Então, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês Deixa aí nos comentários aí, tá? Qual é a segunda formação que vocês acham que ficou mais top? Eu, na minha opinião, já falei de formação Nova formação, assim Alain Aladim A Thaíde Alexandre Teodoro Sampaio, né? E a questão do Maturoso e Matias É só o que eu falei Os dois são ótimos Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Os dois cantam demais O Maturoso, desespero de comentário É uma lenda É um mito Timbre-lindo O Matias atual também canta pra caramba É só uma questão mesmo de... Sei lá A musicalidade Assim, quando... Igual eu falei São dois cantores São dois cantores cantando ali Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço pra vocês E fiquem todos com ele Nosso Papai do Céu Tamo junto Pra dizer adeus Tô te ligando Estou deixando esse recado Pra você ouvir